Olá, eu sou o Luiz. Estamos de volta, novamente, de novo, outra vez. Para mais um Ressaque em Investigação. E dessa vez vamos mostrar o lado obscuro do dia dos namorados. Mas primeiro, já se inscreva no canal, dê like, ative o sininho de notificação. Para ficar por dentro dos fatos que são notícias no Brasil e no mundo. Aqui, nesse canal que é Sumpimpa. Então, sem mais delongas. Bora para o vídeo. Roda a vinheta. Festa pagã, religião, guerra, amor, perseguição e morte são os ingredientes da incrível história do dia dos namorados, uma festa que é comemorada no mundo inteiro, mas que só no Brasil, é comemorado no dia 12 de junho. A gente vai ver toda a história por trás do dia dos namorados, que escondem várias coisas assustadoras. O dia dos namorados, é comemorado no mundo inteiro, no dia 14 de fevereiro. No Brasil, é no dia 12 de junho. Nesse dia a gente dá presente para a pessoa que a gente ama. Pode ser qualquer presente como flores, chocolate, joias, uma camiseta, bichinho de pelúcia, lingerie, grandes viagem, ou um simples presentinho, contanto que esse dia não passa em branco, mas você sabe de onde veio essa tradição. Segundo a lenda, a história do dia dos namorados tem a sua origem lá no século 4 antes de Cristo. Nessa época, existia algumas festas romanas pagãs, que segundo alguns, eram consideradas como as festas mais pervertidas da história antiga. Uma dessas festas, era a festa de Lupercalha, era uma festa feita em homenagem ao deus Lubercus, que é o deus da fertilidade e da agricultura. Essa festa era comemorada no dia 15 de fevereiro. Nessa festa, o sacerdote saia pelas ruas da cidade batendo nas mulheres com chicotes feitos de couro de cabra, para segurar a fertilidade dessas mulheres. Uma outra festa que também era muito famosa na Roma Antiga, era a festa de junho, que era comemorada no dia 14 de fevereiro. Nessa festa, eles colocavam o nome das meninas dentro de um recipiente, e os meninos da cidade tiravam um papelzinho com o nome de uma moça. Quando se formava o casal, eles tinham o direito de praticar o sexo durante todo o festival de Juno e de Lupercalha. Eles também ficavam juntos o ano inteiro, e muitos desses casais acabavam se casando. Essas festas pagãs duraram séculos. Lá no século 3, o imperador Cláudio II, proibiu o casamento a dos soldados, porque ele acreditava com o soldado solteiro, não sofria tanto nos campos de batalha, não pensava na mulher e nos filhos. Só que um bispo chamado Valentim, continuou celebrando os casamentos dos soldados, escondidos de imperador. O bispo Valentim foi descoberto e foi preso, só que enquanto ele estava aguardando a sua sentença, ele recebia milhares de cartas de jovens, cartas de amor, cartas de esperança. Porque esses jovens consideravam ele, um símbolo do amor e da família, porque ele tinha sacrificado a vida dele em nome do amor. Durante esse tempo que ele esteve preso, além de receber todas essas cartas dos jovens, homens e mulheres, ele acabou se aproximando da filha cega de um carcereiro, ela cuidava dele, ela levava comida pra ele, ele acabou se apaixonando por ela, e milagrosamente, ele acabou devolvendo a visão a ela, e aí então eles começaram a trocar cartas de amor. Na sua última carta enviada a sua amada, estava assinado o céu eterno Valentim, e parece que foi a partir daí, que começou a tradição das pessoas enviarem cartas com palavras de amor, de carinho. E aí finalmente o bispo Valentim é decapitado no dia 14 de fevereiro, é o dia da festa de junho e um dia antes do festival da Lupercalha. Anos depois da execução do bispo Valentim, há mais ou menos em 325 d.C. Quando o imperador romano Constantino, declara que a religião cristã, seria a religião oficial do império romano, os dirigentes da igreja católica, quiseram acabar com essas festas pagãs, mas só anos depois é que eles conseguiram. Lá no final do século V, lá em 494 mais ou menos, é que o papa da época conseguiu rebatizar a festa de junho, ele colocou o nome dessa festa de apurificação da Virgem Maria, mas só em 496 é que o papa consegue mudar a festa da Lupercalha. Ele muda a festa do dia 15 de fevereiro para o dia 14 de fevereiro, e determina que nessa data seria comemorada a festa em homenagem ao Santo Valentim, era o santo dos jovens apaixonados, era o mártir dos jovens apaixonados, que tinha sido decapitado no dia 14 de fevereiro séculos antes. Por furto de provas da existência do Santo Valentim, a igreja católica em 1969 deixa de comemorar essa data, mas ela ficou gravada na cultura de todos. E ela é comemorada ainda hoje, em todos os povos. Mas por que só no Brasil ela é comemorada no dia 12 de junho? No Brasil essa data só começou a ser comemorada em 1948. Nesse ano de 1948, uma rede de roupas extinta, uma rede chamada na época Clipper, eles tinham percebido que no mês de junho, as vendas sempre caiam muito, então o que eles fizeram? Eles contrataram um publicitário, João Dória, para remediar essa situação, esse cara teve uma ideia brilhante, ele importou uma ideia que já era praticada nos Estados Unidos, que era dia de São Valentim's Day. que é comemorado no dia 14 de fevereiro. Ele trouxe essa ideia para o Brasil, mas para ser comemorada no dia 12 de junho, que foi uma decisão muito estratégica, já que no dia 13 de junho, é comemorado o dia de Santo Antônio, que é conhecido como Santo Casamenteiro, com o slogan, não é só com um beijo que se prova o amor. A campanha de João Dória, pai daquele João Dória, acabou sendo um sucesso, essa campanha fez tanto sucesso, que de São Paulo, ela se espalhou pelo Brasil inteiro, e até hoje, no dia 12 de junho, é comemorado o dia dos namorados. Bom amigos e amigas, comentei aí o que vocês acharam dessa história. Aqui no canal também é cultura. Aqui vocês também ficam informados. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se não gostaram, não tornem aí. Mas se inscreva no canal, dê like, ative o sininho de notificação. E lembre-se, o dia dos namorados, é uma data mundialmente conhecida. Até uma data mundial. E o Palmeiras não. Então é isso? Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Até mais. E feliz dia dos namorados. Magalu. Ainda te amo. Volta pra mim. Te espero. Você também pode apoiar nosso canal, se tornando membro. E também pode nos apoiar com esse novo botão. Valeu demais. Que você terá seu comentário em destaque, e também irá aparecer aqui no canal, onde você pode contribuir com valores a partir de 2 reais. Desde já, muito obrigado. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho